Eita, eita, eita Obrigado pelo Sub PCS Gamer Lembrando que todo mundo que tá dando Sub Já está concorrendo Automaticamente no sorteio Do dia 20 de março Guarda essa data Se você é Sub, por favor, tá? Ou sempre que der Olhe pra sua DM Na Twitch, né? Equipe brasileira não terá o capitão Utilizará jovem jogadora 0-0 Nation não vai contar com taco Na Pro League Por questões pessoais O capitão não vai viajar com o time para a Malta E só o cara é a equipe na competição O substituto será Nightse Da Young Gods Que estava afastado Do competitivo A informação apurada Pela Dust2 e confirmada pela 0-0 Que vai esclarecer o assunto Em breve A expectativa Cara, eu vou te falar um negócio O Taco Não, o Taco foi um dos melhores jogadores do time Esse último qualify Cara, eu não conheço esse jogador Que legal Vamos conhecer agora Juntos Cara, eu queria desejar É claro que o Taco Quando ele se sentir Tranquilo Ele vai falar mais sobre isso Ou a 0-0 Mas eu não sei Posso estar falando besteira Mas já no ano passado Teve alguma derrota da 0-0 Que o Taco Que o Taco falou Que o Taco falou Que ele Que ele estava passando por algumas coisas pessoais Tá E Eu não sei o que que é Mas eu acredito que seja Novamente Alguma coisa E eu espero Espero que o Taco melhore isso daí Espero que o Taco melhore isso daí Pô, cara Espero que ele tenha muita força Aí pro Taco Uma lenda do nosso cenário Uma lenda do nosso cenário Além de Nets Que vai substituí-lo A equipe brasileira Registrou o Per E o Português Fox Como reserva Embora esteja como substituto É improvável Que o ex-imperial Defenda o time Ou qualquer outro campeonato Em breve A 0-0 Joga no grupo C Quarta-feira também Lembra que todas as estressas São quarta Essa quarta é do MIBR Quarta que vem Imperial e Fúria Na outra quarta ainda Tem PEN e 0-0 Tá Cara De verdade Cara Eu acho que é assim Não é uma questão de De preocupação Mas é uma questão Que eu tô bem É Bem desejando aí É Essa melhora pro Taco Cara Eu não sei o que que é Que ele tá passando É Inclusive o Taco Jogou muito bem É Mas eu acho que Cara Que Que eu espero aí Que ele tenha Que ele tenha Que ele melhore Isso que ele tá Né Essas coisas pessoais Que ele tem Muita força aí Pra ele Felizmente Felizmente Cara Isso tá sendo duro Né Isso tá sendo duro Deixa eu colocar Aqui então G2 Versus Eternal Fire Bom Melhoras então Pra 0-0 Vamos ver o vídeo Da 0-0 Aí Boa sorte Pro Leonardo Nike Santos Nem sei como é que Fala o nick dele Pra ser sincero Olha lá 19 anos É molecada nova Aí Velho É molecada nova É molecada nova Aí Velho Vamos torcer Pra que seja Cara Provavelmente É um jogador Que deve jogar Nas funções Parecidas Com o Taco Vamos torcer Já se acabou De sair Também aqui Né Vamos que vamos Velho